Oi gente, eu sou a Banoffee e eu sou a Jelda, com os do Borgas e Mães e no Recipes do Brincante de hoje vamos fazer Banoffee de óleo! Gente, Banoffee é uma torta bem famosa dos Estados Unidos com camadas de banana, doce de leite e chantilly Hum, que delícia! A gente ama Banoffee, né Jelda? Gente, olha, a Banoffee já é uma delícia, agora imagina, feito com óleo O óleo vai ser o ingrediente especial da nossa receita que vai deixar o Banoffee ainda mais delicioso Agora vamos para os ingredientes! Vamos precisar de 5 pacotes de 90 gramas de biscoito óleo 100 gramas de manteiga sem sal derretida 1 lata de leite condensado cozido ou vocês podem substituir por doce de leite 3 bananas e 1 xícara de cobertura tipo chantilly Então vamos começar a preparar a receita Gente, primeiro nós vamos precisar de 4 pacotes de óleo e um a gente vai deixar reservado para fazer a decoração E gente, na hora de preparar essa sobremesa convide a família de vocês, a criançada para ajudar que vai tornar a receita ainda mais brincante e divertida Primeiro vamos começar separando todos os recheios dos biscoitos óleo Recheio todo separado, agora vamos triturar os biscoitos Agora vamos adicionar a manteiga derretida e misturar Olha gente, vamos usar essa forma redonda de fundo removível e vamos forrar ela com todo o biscoito Vamos apertando e ajeitando com as mãos Prontinho! Ficou assim! Agora vou deixar no congelador por 10 minutinhos para gelar Gente, enquanto isso, entre nesse QR Code que está aparecendo agora na sua tela ele te leva para uma página onde você consegue comprar os produtos óleo que estão usando nessa receita Prontinho! Já gelou, gente! Agora vamos rechear com o nosso leite condensado cozido E eu vou picando as bananas Aproveitem e chamem as crianças para preparar essa receita brincante com vocês Agora vamos bater o chantilly E chegou a hora de usar o recheio do biscoito óleo que separamos no início do vídeo Antes de bater, vou dar uma misturadinha Vamos cobrir todo o nosso banoffee com essa cobertura Gente, sério! O recheio do biscoito óleo deu um tchan nessa cobertura Ele está muito gostoso, vocês precisam experimentar Vamos levar o congelador até gelar mais ou menos meia hora ou duas horas na geladeira O nosso banoffee de óleo já está geladinho E para desenformar a gente gosta de usar um copo de plástico A gente faz bem assim ó, coloca aqui em cima Bem no centro e vai dando uma puxadinha Olha como ficou, gente! E vamos colocar aqui, vai ficar bem bonito Já está pronto o nosso banoffee? Não, gente! Vamos decorar com o biscoito óleo Porque óleo nunca é demais, né gente? É, então vamos usar esse pacotinho que nós reservamos no início do vídeo Dois óleos vamos usar trituradinho Gente, a decoração do banoffee vocês podem usar a criatividade de vocês E decorar do jeito que vocês quiserem Nós não usamos o pacote inteiro Porque vamos comer alguns biscoitos óleo Hummm, desistível! Agora vamos cortar E esse banoffee de óleo é o rei de 8 patinhas para você dividir com quem você ama E claro, nós vamos convidar a nossa família, por favor, junto com a gente Tcharam! Vamos comer! Uhul! Hummm! E aí família, o que vocês acharam? Gostei! Amém! Amém! Uma delícia! Uma delícia! Hummm! Uma delícia! Comentem aqui abaixo o que vocês acharam dessa receita E não deixem de compartilhar esse vídeo com seus amigos E também lá no grupo da família E aqui está aparecendo o QR Code que te leva para uma página Onde você consegue comprar os produtos óleos que usamos nessa receita E também aqui na tela você encontra outras receitas que fizemos aqui no canal Óleo Receitas Brincantes E um super beijo para todo mundo E até o próximo vídeo brincantes Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri